Chuteira, mas cê sabe que agora você fica na fila Claro, quando cê fala de chuteira, cê não ganha pelo bico Cê é reset, cê só perde pela birra Não entende nada, mas cê sabe que aqui eu não decaio Claro que o menor dá de 10 a 1 em mim Na minha rua não era salto, mano, só foi o barro Sem o barro que eu te barro, mano Na minha rua nem futebol tinha Pois o camburão passava toda vez que nós fazíamos chinelo Achava que era boca não travinha Ei, a trava nem é minha Toda vez que o camburão passa o futebol não embaça Coisa dos moleque que antigamente era vapor Quando a rua falava, sai igual fumaça Camburão é o caralho, não caio na pilha Se o show é de barro, eu faço argilha Que passa, se foda aqui, rima é louca Eu saio, projeto aqui, boca a boca Não passa nada Mas cê sabe que aqui fica tipo a chuva Quando eles se falam, vai entrar no porta-mala Eu falo, foda-se, cê entra no porta-luva Não entro no porta-luva, nem no porta-mala Porque esse carro aí, filho, não é minha frase Eu já passei dessa fase Faz o tempo que cê tava correndo atrás do rap E eu de espaçonave, hein? Um boca a boca era muito tempo Cada busão para mim era uma máquina do tempo Pois eu voltava pra todo santo dia Quando eu batia no Bert na Bahia a qualquer momento Não, não batia no Bert a qualquer momento Mas cê sabe que aqui não é Demacia Claro que você tá numa espaçonave Se fodeu que o Bert aqui é guardião da galáxia Mano, não entendi nada Mas cê sabe aqui, você não é cowboy Fula peão, cê cai do cavalo Então o Bert aqui virou seu anti-herói Cê não é anti-herói, você é o capitão Mas a sua realidade é muito fraca, not this real dude Enquanto você é só o Rocket Raccoon Tirei suas ramas, pode chamar outro de Groot A selva de mim mesmo Todo esse tempo não foi perdido Pois eu perdi o tempo para encontrar a mim mesmo Fih, isso aqui é bem mais que rima É bem mais que pistola, eu fazia isso antigamente Hoje em dia, eu não sei o que se passa Só rima o que passa na minha mente Não embaça, não passa na minha frente Se não atropela, o Bela quer tentar rimar Muito tempo que cê não faz diferente Mas eu voltei pra diferenciar Os MC que são para os que não são Ou os que nunca foram, ou os que tentaram ser Pois a vida é uma só E quando eu acoplar, eu tenho esquina Eu sou de venta de sofão, corre E essa vida é só que você tem o tiro Você tá ligado nessa base, te falo assim É que você falou que vai atropelar os pelas Sem respiração que é boa, virando um Zeca Rhin É diferença, você sabe, jogador Nessa base eu vim para te oprimir É que você sabe que infelizmente Quando a base é trefe, demorou Façamos assim, Dudu, tipo Dudu Bala Dudu, na sua cara você sabe Que você vai tomar Infelizmente cê tá ligado, mano Se esse cara não fica, mas você vai bombar E nessa base você sabe, mano Certamente vim para te falar É que eu tô fundo Cê tá ligado que cê vai bombar tipo pombar Seu split flow tem muito suporte Tá ligado, tá ligado, mano Isso que me irrita é muito tipo, tipo, tipo Eu sou tipo eu Tipo que se for da USM, se tem referência, só cita Super style não excita Não tem vida, não tem nada disso Mas semana não estressa Fala que atropelo Na Fórmula 1 não existe Zeta Infelizmente, moleque, cê tá ligado Nessa base, certamente cê é galinha É que você fala que meu flow tem muito suporte Quando você começou, me fala pra mim Se você não tinha, não Você já nasceu perfeito falando pros cara Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu Infelizmente, você sabe, mano Eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo Por isso que eu sempre repito tempo toda hora Hein, eu sei quando começa difícil Mas mesmo onde que não deve que cê começou agora? Não Por isso mesmo eu não admito falha Isso aqui é muito triste Eu fico com uma beira O que tem muitos anos É, eu gosto de trabalho Demorou, mano Você tá ligado que certamente Esse é um recomeço Toda vez que você para de batalhar Você volta, você fica para trás E é um novo recomeço Você sabe que isso é verdade Mano, tá ligado? É tipo vivida É que se você parou Talvez não seja porque você queira isso E porque você foi obrigado pela vida Eu também fui obrigado pela vida Os trampos cobraram e a tampa também Mas eu sou jogador camisa 10 Não é que eu esqueci de como se chuta também Negra, eu sei voltar em campo e brilhar Tipo o Ronaldo mesmo, gordinho Ainda passa o gol Eu sei o caminho da bola, mano E é por isso que quando eu pego ela Eu vou sozinho É, você vai sozinho Mas eu sou um jogador Que só olhar o jogo Você tá ligado, mano? Eu certamente vou jogando para frente Para trás e para o povo Dentro de campo fazendo a jogada Pois você ficando, mano Só você sabe que Infelizmente Isso não é o pior Aê, velho Aê, velho Aê, velho Aê, aê, aê Aê, aê Pedir para começar isso que me motiva Acabando com o dedo Elevando também minha autoestima Agora eu vou te expulsar na pica Elevei meu conhecimento Virei uma máquina mortífera E para você não vou perder E pode ter certeza Que eu vou surpreender Porque hoje e agora eu cresci Tô robusto Acabo com você Seu fã clube vai ficar de luto Meu fã clube não deixa de ser cuzão Para quem já morreu há anos Isso é brinquedo de diversão Me vem entrar no parque Aguenta o baque Que você não tem altura Quando o assunto é ataque Você pode voltar com essa de estressar Você treinou pra caralho Mas sempre é foda de me ganhar Três meses sem batalhar E todas as vezes que eu botei Meu nome na lista Eu botei você no seu lugar O fã clube não vai te falar Mas deixa eu te falar Por isso você não vai passar Porque minha rima é em praça Única pessoa que me conta no lugar Dona Lede, ela tá em casa Por que que eu me lembro? E mano, agora eu não acompanho Então agora, mano, você fica sozinho Virei sua mãe desde quando Te ganhei e te botei no seu cantinho É nessa daqui que você perdeu Agora eu tenho que nessa você tá sozinho Me botou no meu cantinho Mas eu só sabe dos seis caminhos Vinte rota Mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota Se é dos seis caminhos Eu vou te explicar Eu sou eixo trancarrua E dessa aqui não vai passar Dominar o beat está pra gente rimar Uma parada que você para para pesar Se preocupou com como você ia falar Só que você não se preocupou com o que ia falar Vem pra dar mensagem Isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os cinco anos Que não vale a pena se eu pagar passagem Por na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa E se a última bala tá no tom Eu boto todos E quem atira acusa Já que isso isso te dá Tô pra mim Matei de risco trampa E eles tão se procurando Tipo o silver tape Tô procurando um acer buraco Pra tampar E eu faço como eu faço Eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço E é por isso que eles Tensam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular Nenhum dos meus passos Então Acho melhor você voltar Se arrumando tá aí No que você fala O problema não é que você me escuta O problema não é que tudo Que eu sei o que eu tinha bala Como se puser a última bala no tampão E não quebra vidra Sabe tipo o baco Bebendo vinho No copo de plástico É puta descarta Ela me chama no banheiro É por isso que você não consegue Eu sou o baco Eu sou o vinho Álcool e drogas Não quiser né Cuidado no que você bebe Mas mano eu não nego Negou Que você que apagou a dinha Eu nunca tô sozinho E é por isso que eu sei Se eu quiser beber pebo Se eu quiser fumar o fumo Se eu quiser mudar eu posso Mas bem tudo que eu posso Me convém Mas tudo que convém É tudo nosso Eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo atrás Era tudo nosso E os nossos eram irmãos Hoje eu não sei quem é quem Hoje eu não sei com quem Eu me dobei Uns estão perdindo Outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram Que eu me acho tonto E eu nem quero procurar Isso A única parada que eu procuro Eu ia falar que me achava Era serviço Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano Dudu MC arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH Aqui não apalou Batalha da Vila Só David Vila Na base me chama até de matador Por isso você não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido Não tem qualidade Vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Gun Seu meninos da Vila Esse é o desfeixe Então me chame Desfavis Dominei a Vila Posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot E eu sou da Vila É um barril de rap E eu não sou o sal S na veia Sabe que isso é rima É muito feio Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei Então pode passar MC que fala muito E quer dominar dourada O boi acaba de chifrar Sim, mano Por isso você é fraco Nessa batalha do do Então se acostuma Você fala que eu falo Nessa porra na seletiva Eu fiz a zona Vá, tô de frente Levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia boa Por isso o pessoal Quero ver Você quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva O Dudu apanhou Se trombou mil vezes E dessa mil Uma você ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PPV E também no CDV Isso daqui é o mal Dos MC Que por isso Na pista não passa de atrasado Nossa, sou melhor do estado Tomou uma surra Pela sua corona No chão você ficou frustrado É que eu vou cá Quer ataques Essa porra na seletiva Deixa eu deixar E teu voz se virar Essa é a diferença Da minha coroa Pra você CH Nunca se esqueça Quem é eu e nasceu Pra brilhar Pode tomar vários socos A coroa nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver um título de lenda O que é que é que é que é Você tá cantando Marra nessa porra Meu pônei é coroa Fulgur visionário É de Flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babaca E coroa de ouro A minha é de espinho Você não tá entendendo O seu planeta Agida vermelho Jamais será o boneco Flamengo Eu te falo Isso aqui você tá o seu filho Quando é sim o César Meu professor Sou capeta O secretário O centro indeclino Deixa eu te explicar Por isso Você vai pra outra dimensão O César tem a cultura Até a mansidão Se agar na face É ótimo No coração Professor Esse cara tá falando Pra caralho Hoje eu extermino a peste Fala pra caralho Esse é um dia Que o aluno Nunca supera o mestre Porra Esse cara Fala demais Ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Chaudre Ou no mínimo Ganha o Santos Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal E meu sou o HD Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio Tamo junto É nóis Falou